Olá, eu sou Thalita, gestora da AMA Pirassununga e essa semana a AMA está promovendo uma mobilização sobre a situação da violência e abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu estou aqui hoje numa roda de conversa com a Gabriela, psicóloga representando a AMA Pirassununga, aqui com a Fernanda, assistente social representando o CREAS Pirassununga, com a Eloísa representando os usuários e a Vanessa Segura representando o nosso território, é mãe de crianças assistidas pela AMA. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. O nosso bate-papo vai ser norteado através de perguntas que foram realizadas no trabalho multidisciplinar da equipe de educadores junto aos assistidos nas oficinas. Então, eu vou começar com uma pergunta direcionada a Gabriela, porque a gente precisa saber o que é o abuso sexual. Gabi, o que é o abuso sexual? Eu gostaria de agradecer o convite, apesar de ser suspeita, de ser psicóloga e trabalhar no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é um dos primordiais, é a prevenção. A gente tem que pensar que o abuso sexual é a estimulação, o estímulo é utilizar a criança e o adolescente através de atos ou brincadeiras para a satisfação sexual em si. Então, a gente pode pensar também que não é só a relação sexual, mas sim expor a criança, tirar fotos com posturas eróticas da criança ou nua, mostrar revistas, filmes para se satisfazer, para se excitar ou excitar a criança. Então, a gente deve também pensar que o abuso sexual não acontece só numa classe social, acontece em todo âmbito, de todo o Brasil. Então, a gente não pode focar numa situação só, né? Já... pode falar, Verde. Então, Gabi, bem bacana isso que você tá falando, porque o abuso sexual, ele acontece em todas as classes sociais, com todas as idades, com todos os gêneros, etnias. Então, às vezes, fica muito focado como um abuso só acontecesse com famílias pobres. Mas não, o abuso, ele acontece com famílias de todas as classes sociais. E o abuso também, ele não acontece só com violência. Então, a gente precisa pensar que o agressor, ele não pratica o ato sexual sempre obrigando, batendo, ameaçando. Às vezes, ele pratica o abuso de uma forma mais sutil. Ele vai seduzindo a criança, ele vai através de meios com que a criança se confunda aqui, como se aquilo fosse um carinho, como se aquilo fosse algo positivo, né? Mas, então, a gente precisa sempre orientar os nossos filhos, as nossas crianças, de forma que ele consiga discernir esse carinho desse abuso. E pensar também que o abuso sexual, ele não acontece só com o bicho papão, com o estranho na esquina. O abuso sexual, ele também acontece dentro das nossas casas, com pessoas que, às vezes, a gente gosta. Daí, a dificuldade de identificar se isso é um abuso, se isso é um carinho, né? Às vezes, acontece com o pai, com o padrasto, com o avô, com o tio, com o irmão. E mais, a gente também não precisa associar o abuso só ao gênero masculino. A maior parte dos abusos, eles acontecem, são praticados por homens contra mulheres, contra meninas, contra crianças. Mas não só são os homens, às vezes, as próprias mães. Às vezes, alguma mulher também pratica algum abuso, como você bem falou, que não é só o ato da conjunção carnal. O abuso, às vezes, ele é um passar a mão, ele é um beijo, ele é um olhar, né? Às vezes, pedir pra você ficar nu, pedir pra tocar em alguma parte do seu corpo, pedir pra mostrar alguma parte do seu corpo, ou te mostrar alguma coisa. Então, é importante a gente ter muito cuidado pra não cair nessas armadilhas, como se o abuso, ele fosse praticado somente por estranhos. Porque eles também acontecem, infelizmente, com pessoas muito próximas da gente, e eles também acontecem de uma forma não violenta. Então, nesse período de pandemia, o nosso olhar, ele precisa ser ainda redobrado, porque ele, às vezes, vai acontecer com pessoas muito queridas, né? E a criança, nesse período, ela tá ficando maior tempo dentro de casa, ou deveria ficar maior tempo, né? Dentro de casa, pra poder não se contaminar com coronavírus. Então, acaba sendo um desafio também, que é uma dificuldade de identificar o abuso que tá acontecendo dentro das nossas casas. Isso que você trouxe é bem legal, né? Que, às vezes, muitas vezes, pode ser uma pessoa de confiança, né? E que traz alguns sinais, algumas coisas em relação a culpabilizar aquilo. Por isso que a criança não coloca, não se coloca pra alguém, né? Ou trazer mesmo a questão da ameaça, muito sutil, com muito cuidado, né? Então, são situações que, de alguma forma, a criança se sente ali, é culpada, a vítima da situação, e ela precisa buscar ajuda. Isso, e da gente até perceber, de repente, se aquela criança não quer dar um beijo naquele tio, não quer sentar no colo daquele avô, não vamos forçar. Vamos tentar perceber o que que tá por trás disso, né? Porque, às vezes, a criança, ela não vai falar diretamente um não. A criança, ela não vai contar diretamente aquilo que aconteceu, mas ela vai apresentar informações, linguagens não verdais, de que alguma coisa errada tá acontecendo, né? Então, vamos perceber. Se aquele tio tá dando muito presente, fora de época, se aquela criança tá com medo daquele pai, se alguma coisa tá acontecendo, dela não querer ficar sozinha, dela não querer sair com aquela pessoa, vamos acender a nossa luzinha de alerta e tentar perceber o que tem por trás daquilo, daquela pontinha do iceberg, né? Eu acho assim também, né? Que os pais, a mãe, que é mais próxima aos filhos, conhece os filhos, tem que ver as diferenças dele. Quando eles começam a ficar estranho, uns pais, mãe, pai, sei lá, tem que ser mais amigo. Não tem que ser só aquele pai que impõe. Você tem que fazer, é ordem, você vai fazer. Não, tem que ser amigo. Saber o que tá acontecendo, ver sinais diferentes, se a pessoa, se a criança tá mais quietinha, se ela mudou o jeito de agir, o jeito de falar. Eu acho que os pais têm que ser amigo do filho, não só pais. Ela trouxe uma coisa bem legal, né? Que é a observação que você tem que trazer, né? Ver a criança, observar os sinais, não é só os sinais físicos que acontecem, né? Passar confiança e não passar medo. Existem sinais emocionais, comportamentais, da criança quietinha, da criança um pouco mais irritada, e ver o que que tá acontecendo pra poder chegar e ter aquele apoio, aquela orientação. Como a mãe, quando tem um filho pequeno, a mãe conhece quando a criança tá com dor. Dependendo do choro, a mãe conhece quando tá com dor, quando tá rindo por alegria, ou tá rindo por causa de medo. Então, eu acho que os pais têm que estar cientes dos sinais da criança. Perfeito, Vanessa. Os sinais que elas apresentam no corpinho e do comportamento também. Às vezes a criança volta a fazer xixi na cama, às vezes a criança tem medo do escuro, às vezes a criança tá com medo de dormir sozinha. São sinais que algo tá acontecendo de errado. Justamente. Perfeito. Qual a sua colocação? Muito bem. Um conjunto de informações super importantes, né? As mães precisam ficar alertas, não só as mães, as famílias precisam ficar bem atentas, ainda mais nesse momento de pandemia em que as crianças se encontram dentro dos lares. Muitas vezes até mesmo com o próprio abusador. E aí, Elô? Na sua casa, sua mãe já abordou esse assunto com você? Sim. A minha mãe, ela, assim, quando passava a reportagem, ela sempre falava pra ter que tomar cuidado. Que não é todo estranho na rua que fala, olha, eu tenho doce, vem aqui no meu carro que eu vou te dar. Porque é muito assim, muita tentativa de sequestro, vai fazer coisa pior. Então, ela tem, me ensinou a se prevenir, a, com, se houvesse, assim, um abuso, um carinho. Ela nunca me deixou, assim, sozinha se eu não queria. Ela sabe conversar e entender o que que eu tô falando. Porque nem sempre a criança vai tá mentindo. Um adulto tem que ver o outro lado da criança. Porque, assim, a maturidade depende da idade, como falam. Talvez a criança não esteja mentindo. Só porque, por exemplo, uma criança de 5 anos fala uma coisa que pra um adulto seja sem graça. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. Mas o que eu falo é muito importante puxar uma pergunta. Ela, a criança mente? É, é, muito legal que a Elô trouxe, né, assim, porque a criança nunca mente em relação a isso. Né, é, a gente não pode desconfiar daquilo que a criança traz. A criança está em desenvolvimento. A gente precisa entender, buscar, trazer esse olhar de confiança, esse vínculo, pra que a gente consiga ajudar ela. Né, Fê? Exatamente. E se a criança, ela tá falando aquilo que não é um assunto que é da idade dela. Se ela não sofreu diretamente, ela sofreu indiretamente. Porque ela viu algum coleguinha passando por aquilo. Ou ela viu cenas que não era pra ela ver. Às vezes, cenas sexuais dos próprios pais. Filmes eróticos que alguém colocou que ela, pra que ela visse, pra que ela fosse estimulada daquela maneira. Então, uma criança, mesmo que ela não fale exatamente o que aconteceu e como aconteceu. Só dela trazer esse assunto, já acende também a luzinha do alerta. Eu, pela parte de mãe, eu posso falar, assim, pelos meus filhos. Eu tento ficar em cima do que eles estão vendo, de certos programas, porque até mesmo as novelas estão bem pesadas pra idade das crianças. Então, tem que a gente, como mãe, tem que estar em cima. Tem que parar, né? Tem que parar, né? Tem que parar, né? Tem que parar. Então, ela faz uma fantasia referente a isso. Mas, certos assuntos adultos, qualquer coisa que seja fora do padrão da criança, eu, como mãe, pelos meus filhos, eu falo, a gente tem que abrir um alerta. O abuso sexual é um assunto muito sério, né? Então, a gente precisa dar uma maior atenção. Se houver um relato, precisa averiguar, entender o que realmente está acontecendo e não achar que é mentira em nenhum momento. Não, nem o hipótese. É onde que a gente entra a confiança da mãe, né? Exatamente, dos filhos. E criar também os espaços seguros, né? Pra criança saber que tudo pode ser falado. Não é porque o abuso é um tema muito sério e a gente achando que se a gente não falar, a gente vai estar, de alguma forma, afastando. Não, pelo contrário. A gente precisa falar, assim como a mãe de Elô faz. A gente precisa instrumentalizar os nossos filhos. Protegê-los pra que eles consigam se defender. E se eles não conseguirem se defender, que eles consigam pedir ajuda. Então, o meu filho só vai saber que aquilo é uma coisa errada se eu orientar ele. Se a professora não é escola, orienta ele. Se alguma tia não projeta, orienta ele. Se ele for assistido por algum órgão da rede de proteção. Então, a gente precisa contar, lógico, dentro da idade de cada criança, se a gente vai fazer de uma forma um pouco mais lúdica. Às vezes com as princesas, porque às vezes a criança não vai falar que eu sofri um abuso. Ela vai falar, ah, princesa fulana, o príncipe beijou ela, ela não queria beijar. Então, ela às vezes vai falar que foi com outro ser que não foi ela. Mas é uma forma dela contar que tem alguma coisinha acontecendo que ela não gostou. Que ela se sentiu de conforto. É o famoso alerta, né? E o mais é diferente, a gente levantou o alerta. Exatamente. O mais importante, quando você trouxe, né? Da mentira em si da criança. A criança mente pra se proteger. Por medo, por culpa, por algum motivo. E entender também, é importante a gente até falar isso, que a sexualidade, todo mundo tem. Faz parte do desenvolvimento do ser humano. Então, a gente precisa trazer isso pra criança. Ou orientar, que nem a Fer falou, comentou. Sobre o desenvolvimento da criança, dar nome às partes, né? Às partes íntimas. Mostrar o cuidado com o corpo, o autocuidado, o cuidado consigo. Eu acho que dessa forma, dessa orientação, a gente vai trazendo um espaço de confiança, um espaço aberto pra criança pra chegar até a gente, né? E se não consegue chegar dentro da família, essa rede de apoio, que muitas vezes é o projeto, é a igreja, é alguém de confiança pra que essa criança chegue e converse, fale e se abre. Ô Gabi, e a gente tá tocando bem na palavra criança e adolescente, porque não tem gênero. Acontece muitas vezes com meninos também. E a nossa sociedade é tão preconceituosa, tão machista, muitas das vezes o menino, ele tem medo de contar porque ele vai se achar menos homem se ele tiver sofrido um abuso. Ou se foi uma mulher que fez contra ele, então ele é mais homem. Se foi um homem que fez contra ele, então ele é menos homem, né? Porque às vezes o abuso, ele vai ser associado à homossexualidade. Pode ser que um menino ou uma menina acabe se descobrindo com uma orientação homossexual por ter sofrido um abuso, mas não existe uma relação direta. E às vezes os meninos, eles têm medo de contar que sofreram um abuso, porque senão vai ter algum apelido que diminua a masculinidade dele. Então ele não vai contar, ele não vai contar porque ele vai ter medo. Então a maior parte das nossas denúncias acabam sendo de violência contra a menina. Mas é muito importante dizer que elas também acontecem contra os meninos. Sim. Essa era uma das perguntas das nossas caixinhas. A gente deixou nas oficinas uma caixinha, né? Os professores foram mediadores do trabalho e as crianças, os adolescentes, a gente só está atendendo adolescentes, eles colocaram as perguntas. E essa pergunta, ela fazia parte ali da caixinha, se o abuso só acontecia com meninas. E muitas das perguntas a gente já conseguiu responder aqui. São perguntas simples, mas que eles não conhecem, não sabem, né? O que precisa ser feito ou o que é real. Então é muito importante o diálogo com a criança e com o adolescente, dentro de casa, na escola, nos projetos. Todo mundo deveria abordar esses assuntos para que a defesa e os direitos da criança sejam realmente garantidos. Trazendo uma fala da Vanessa, né? Sobre o monitoramento dos pais, né? Dos responsáveis com a criança. Sim. Principalmente agora em tempo de pandemia, em relação às redes sociais, né? As redes sociais, a internet em si. Estar ligado, estar atento ao que as crianças estão vendo, quem adiciona, quem adiciona as conversas. As conversas, isso, trazer para si, trazer como forma de orientação a criança também. Você tem celular, Elô? É adolescente. Tem? E a sua mãe monitora, fica de olho, como que é em casa? Assim, o meu celular, eu falo as coisas que acontecem, que a gente sempre conversa. Por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Tem gente que não tem, mas assim, eu converso as coisas que eu vejo por enquanto. Quando eu estou assistindo Gacha, e eu falo assim, comento com a minha mãe, ela até faz umas brincadeiras. Então, eu não escondo segredos da minha mãe. Nossa, que fala importante. Não devemos esconder os segredos, né? Precisamos ter essa pessoa com um bom vínculo para poder ter esse diálogo, essa conversa sobre os mais diversos assuntos. É onde que eu falei para vocês. Muito legal esse monitoramento também, porque hoje em tempos de tecnologia, né, Vanessa? A gente está usando muito mais os aparelhos. Então, as famílias precisam ficar alertas, né? E ter esse cuidado e essa preocupação, porque acontecem coisas indevidas na rede social, e através dos aplicativos está muito perigoso hoje em dia mesmo. Eu achei bonito que ela falou, que ela confia muito na mãe. Muito, né? Que nem como eu falo por mim também, que meus filhos confiam muito em mim. Então, é onde que eu disse, a mãe ou o pai tem que ser amigo dos filhos. Sendo amigo, a criança mostra confiança. Então, não tem segredo, tem uma dúvida, pergunta. Então, isso eu acho muito bom. No momento que nós estamos vivendo, não é bom, é ótimo, é maravilhoso. A gente está próximo dos filhos e saber o que está acontecendo ao redor. Acompanhar o dia a dia. Porque hoje, com a pandemia, eles são focados em celular, redes sociais. É onde que mora o perigo. Exatamente, porque muitas das vezes a pessoa é desconhecida. Então, ela diz que tem uma idade para se aproximar, para ser amiguinho. Às vezes ela usa uma imagem, uma foto de uma criança, mas na verdade é um adulto. Então, entra nos grupos do WhatsApp, entra naqueles grupos de joguinhos, né? Então, as crianças estão jogando com pessoas que elas nunca viram, que elas não conhecem, que são não só do Brasil inteiro, mas como do mundo inteiro, né? Então, a rede de exploração sexual é uma rede que a gente não tem nenhuma dimensão de tão grande que ela é. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. É muito importante essa fala da Elo, que a mãe dela ensina a ela e que ela sente essa confiança na mãe dela para contar tudo. E é importante, mesmo assim, quando a gente tem os nossos filhos que eles são bem orientados, ainda assim, vamos dar uma olhadinha no celular, vamos tentar filtrar, que às vezes dá para filtrar o que é permitido, tanto nos canais de televisão, quanto nas redes sociais, o que é permitido ou não. Sempre que a criança estiver utilizando, se puder, está ali do lado ou está acompanhando, depois dá uma olhadinha, porque às vezes a criança está achando que está conversando com o coleguinha, mas não, está conversando com o adulto. E às vezes pede, ai, manda uma foto, manda uma selfie, e aí depois, ah, mostra uma outra parte do seu corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? A Elo trouxe uma fala também em relação ao segredo, né? O segredo, eu trabalho muito com as crianças, assim, principalmente com os pequenininhos. Existe o segredo bom e o segredo ruim, né? O violador, o abusador em si, ele pede o segredo, né? Ele pede essa, existe essa rede silenciosa, né? Que envolve o abuso. Então, assim, trazer a importância disso, mostrar o que é segredo bom, o que é segredo ruim. O segredo ruim é quando a pessoa pede para não contar para ninguém, né? Para ficar só entre eles. Ah, ameaça em si por trás disso. Ah, violência psicológica por trás disso. Se fazer isso, eu te dou isso. É, quando você... A chantagem. A chantagem. A chantagem, trazer algo. E quando a Fê trouxe também sobre a exploração sexual, é quando você usa a criança, né? Como mercadoria, né? Afim de lucrativos, né? Em fins lucrativos. Então, a gente tem que estar muito atento, principalmente com os adolescentes, né? E alguns sinais que esses adolescentes trazem, né? O tempo, muito tempo fora de casa. O horário em si não legal para a criança ou para o adolescente estar fora de casa. Como a criança se comporta quando reconhece alguma pessoa na rua. Como se ela se esconde, se ela vai de encontro. Tem alguns sinais que a gente pode perceber, que a gente pode estar atento, né, Fê? Acho que você pode falar também, em relação, porque você também é do PET, né? Então, assim, existe também o trabalho infantil em relação a isso. Então, assim, é todo um contexto que, às vezes, um vai ligando no outro. das violações de direitos, vai um ligando no outro e que a gente tem que estar atento. Isso. Ah, já que a Gabi falou do PET, gente. PET é o Programa de Reabdicação do Trabalho Infantil. E a exploração sexual, né? Interligada com o abuso sexual, que são crimes sexuais, a exploração sexual é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. E nem sempre a criança está sendo, está tendo algum retorno material ou financeiro. Na verdade, quem está tendo é o aliciador, é o abusador. Porque, muitas das vezes, ela nem sabe que aquela foto que ela mandou na inocência vai ter alguma finalidade lá atrás, né? Então, o que que acontece? A gente estava falando do abuso sexual, eu acabei entrando na exploração sexual, né? E aí, a exploração sexual, ela vai ter fins comerciais, né? Fins materiais. E hoje, na nossa sociedade do consumo, a gente, às vezes, acha que precisa ter pra ser alguém. Então, você falou também da violência psicológica. O abuso sexual, a violência sexual ou a exploração sexual vai estar lá na pontinha. Antes disso, houve uma violência psicológica. Antes disso, muitas das vezes, houve também uma violência física. Outras formas sutis de violência até culminar na violência sexual, como sendo uma das mais graves. E aí, a violência é considerada exploração sexual. Uma terceira pessoa vai conseguir um dinheiro, vai conseguir um bem. E, às vezes, ela vai incentivar a criança. Olha, eu te dou um celular. Olha, eu te dou um tênis se você fizer isso. Olha, eu te dou... Às vezes, gente, um lanche. A gente pensa que não, mas, às vezes, uma criança quer um lanche diferente. A gente já recebeu denúncias lá no CREAS de que a pessoa conseguia... É até difícil, assim, de você falar esse tipo de coisa. Ela conseguia os atos sexuais da menina através de lanche. Nossa, a dolorida, gente. E pensar que a criança, o adolescente, é sempre vítima, né? De situações. Às vezes, nunca existe uma culpa, nunca existe. Eu gosto de reforçar muito, reforço isso com os educadores, com as crianças, que a criança e o adolescente não têm culpa, né? A pessoa tem mais consciência do que a criança e do que o adolescente. Eles estão em fase de desenvolvimento. O aliciador, o abusador, eles têm mais consciência do que a criança e o adolescente. Eles já têm ciência do que eles estão fazendo, já os inocentes já não têm consciência de nada, né? Ele faz aquilo planejado, né? E é até importante a gente destacar também, Gabi, se tem menos de 14 anos, aí que nunca é consentido. A culpa, ela é sempre... a responsabilidade, ela é sempre do adulto. Muitas das vezes, eles falam assim, ah, mas a menina foi porque ela quis. Ah, mas ela já entende. Ah, mas ela também ganhou alguma coisa. Não. A culpa, a responsabilidade, ela é sempre do adulto. Que quando faz isso, faz isso planejado. E tem um agravante, porque quando tem menos de 14 anos, ainda que aquela menina, aquele menino se apaixone e dentro da cabecinha dele, às vezes ele até vai proteger esse abusador, ela é sempre vítima com um agravante se for menor de 14 anos. Porque quando é menor de 14 anos, não tem o discernimento pra decidir. Então, às vezes, vai acontecer, pô, o menino acabou de fazer 18, tá com uma menina de 13 anos. Isso também é... se já tem uma relação sexual, se já tem uma questão de um namoro mais avançado, isso também é considerado um abuso. Então, pra gente poder ter esse alerta com as nossas meninas e os nossos meninos. É onde que os pais, eu representando mãe, né, mãe e pai, é onde que eu acho que eles têm que colocar em questão. Entrar mais na vida da criança, explicar o que é certo e o que é errado. Por mais que eles explicam, tem certos pais que eles explicam no modo de ordem. Não faz, não pode, entendeu? É onde que eu falo, eu sempre afirmo, tem que ser amigo dos filhos. Tem que orientar de uma forma carinhosa, amigável, entendeu? Acho que com isso a gente consegue mudar muita coisa. Mas muitos pais, tanto faz como tanto fez, entendeu? Não é assim que funciona, não é porque certos pais ou certas mães vivem uma certa educação de estar livre, que tem que acontecer com os filhos. Não, eu penso o seguinte, eu como mãe, eu falo que o meu crescimento não foi 100%, mas a minha mãe me trouxe algo de bom na minha vida. Que tudo que fosse de errado, que ela já tivesse feito no passado, eu não teria que fazer igual, eu tinha que ser diferente. E é onde que eu passo para os meus filhos. Tua mãe não é perfeita, tua mãe também erra, mas os meus erros tem que ser aprendizado de vocês, para vocês não fazerem. Eu fui mãe nova, então eu não quero que meus filhos sejam mãe ou pai novo. Então eu vou orientá-los a não fazer. Isso é muito importante, Vanessa, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas na minha época a gente podia trabalhar, na minha época a gente ficava sozinho, na minha época a gente casava cedo, mas a gente está em outra época e a gente precisa querer exatamente isso que você está falando, sempre o melhor para os nossos filhos. Porque eu passei por tudo isso que meu filho também precisa passar. Ele precisa aproveitar tudo isso e utilizar de aprendizado para que seja uma criança ainda melhor, um ser humano ainda melhor, para que lá na frente também não reproduza todas essas situações de violência. Eu trabalhei cedo. Ele não precisa passar por tudo isso. Então muitas vezes abalava meu estudo, mas eu estudei, graças a Deus. Minha mãe também ficou no meu pé, mas eu tentava trabalhar para tentar ajudar minha mãe. Antigamente era fácil. Agora eu, como mãe, hoje eu falo, primeiro prioridade, estudo. Trabalho deixa para a gente. É trazer o passado como lugar de referência, né? Sim. E tentar fazer diferente e ter o erro como uma aprendizagem. Sim, sim. A gente está orientando muito os pais em relação a isso, né? Educação positiva aqui na AMA. De muitas vezes o autoritarismo, ou até mesmo a negligência, ela não traz nada de benefício para a criança. Muito pelo contrário. A firmeza, né? Com regras e limites e a gentileza, o cuidado, essa orientação, enxergar que esses erros servem como aprendizagem, aí a gente consegue um futuro bem melhor para as crianças. Sempre, é um de tudo. Todos nós somos capazes de fazer melhor, sempre melhor, avançar, né? Vivir, mas a gente não quer para os nossos filhos aquilo que a gente foi submetido muitas vezes, porque as nossas famílias também passaram por situações e vivências e eram outras gerações. Outra época, né? Agora está muito avançado. Tem muita coisa avançada. Agora a gente tem mais acesso, mais informação, né? E a gente também precisa pensar que a gente entende que tem muito pai, muita mãe, muito responsável, que tem uma vida muito difícil, tanto financeiramente quanto atarefada e tem pouco tempo. Mas a gente pensar nesse tempo de qualidade. Exatamente. Porque não adianta só justificar que eu tenho que trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Precisamos. Mas aquele tempo que eu tenho com o meu filho, eu vou tentar fazer um tempo de qualidade, fazer um tempo com que o meu filho se sinta seguro comigo, fazer um tempo com que o meu filho aprenda, com que o meu filho sinta referência. Então, aquele pouco tempo que eu tenho com o meu filho, vai ser um tempo que eu vou ensinar, que eu vou amar, que eu vou proteger e que eu vou fazer com que ele confie em mim. É verdade. Perfeito. Que ótimo. A gente já conseguiu responder aqui várias perguntas. Eu vi que foi indo. Olha que legal. Tinha o que era a exploração sexual. A Gabi já respondeu. Todo mundo complementou um pouquinho. Fer, essa aqui é pra você. O que devemos fazer quando há suspeitas de violência sexual? Perfeito, Thalita. A gente não precisa ter certeza de nada. Porque se a gente ficar esperando ter certeza de todas as coisas, a gente acaba que não age. Então, um simples sinal de alerta, uma simples suspeita, já é merecedor de atenção. Então, se eu suspeito que alguma criança ao meu redor, algum aluno, algum parente, alguma criança que está com algum comportamento diferenciado, a gente vai tentar conversar com essa criança, vai tentar conversar com esse adolescente. Se for o caso também, levar a profissionais de referência que possam identificar. E aí, se essa criança chega a falar alguma coisa que dá a entender, eu posso também levar no atendimento de saúde, no pronto-socorro, pra poder ver se está tudo ok com o corpinho dessa criança, se houve algum tipo realmente de abuso. O abuso, se existe a conjunção carnal, ele tem um tempo pra poder fazer um exame e às vezes é o exame de profilaxia, o teste de profilaxia, a medicação que a gente fala, que pode já descartar possíveis doenças sexualmente transmissíveis e até uma gravidez indesejada, uma gravidez precoce. Então, existe isso quando a gente consegue identificar de pronto, como outras coisas a longo prazo também. Ah, já passou, então eu não levo mais o médico? Não, mesmo assim você leva. Você leva pra saber se a criança está ok, se existe alguma outra doença que precisa ser tratada, se existe alguma outra questão que precisa ser melhor avaliada no âmbito de saúde. Eu também posso procurar a rede de proteção. O que é a rede de proteção? A rede de proteção, ela vai incluir conselho tutelar, ela vai incluir os órgãos da assistência, que são os CRAs e os CREAs, ela vai incluir uma série de equipamentos que elas podem servir de apoio pra aquela família. Então, eu não vou pensar que eu vou procurar lá a tia Gabi da Ama e se eu contar pra ela, eu vou perder a guarda do meu filho. Não, não é assim. A tia Gabi da Ama vai procurar outros atores da rede, outros órgãos de referência que vão ajudar a proteger o meu filho, né? Pra que ele possa suterar aquela situação que ele vivenciou. Justamente, pra que se aquela suspeita for confirmada, ela possa ser rompida ali, pra que ela não continue se reproduzindo por mais tempo e pra que também os meus outros filhos também não passem por isso. Então, eu vou procurar a rede de proteção. Eu vou procurar o sistema de saúde e se eu já até souber se isso de fato aconteceu, se eu souber quem foi esse abusador, eu posso, inclusive, ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Inclusive, pedir, se for o caso, uma medida protetiva de afastamento, né? Porque a gente tem que pensar que não é a criança que tem que ser mais uma vez violada. É o agressor. Então, se esse agressor, de repente, é o pai, é esse pai que tem que ser afastado da casa. Não é a criança que tem que ser afastada, né? E aí, a gente vai procurar algum dos órgãos e algum desses órgãos vai encaminhar para os outros conforme a necessidade. É um contexto bem amplo, né? Sim. Então, é uma situação em si que envolve várias coisas, né? Envolve a proteção da família como um todo, como a gente já estava conversando um pouquinho antes. Exatamente. Às vezes, né? Muitas das vezes, esse adulto de confiança não vai ser o meu pai, não vai ser a minha mãe. Muitas das vezes, esse adulto de confiança vai ser o meu professor da escola, vai ser a minha tia do projeto, vai ser a minha madrinha, vai ser a minha professora da catequese, vai ser alguém da minha confiança, mais um adulto de confiança, que assim que acolher essa informação, assim que souber de alguma coisa, mas eu não me sinto preparada o suficiente para poder agir como um todo, eu vou pegar só o que é de mais importante naquela informação, só realmente o que for necessário e eu vou procurar alguém que possa me ajudar e ajudar aquela criança. por quê? A partir do momento que a gente tenta super investigar aquela situação e aí aquela criança quando chega em outros órgãos ela precisa contar toda aquela história de novo, ela é o que a gente chama de uma criança que é revitimizada, ela relembra todo aquele contexto violador, todo aquele sofrimento que ela passou, então isso também é muito ruim, porque as marcas do abuso sexual, da exploração sexual, elas não são só físicas e elas não são só naquele momento, elas ficam por muito tempo, pode se perpetuar, até na vida adulta, até na vida adulta, ela pode sofrer ainda com algumas questões de vergonha do próprio corpo, de nojo do próprio corpo, muitas, hoje a gente está vendo muitas crianças acabam se automutilando, se cortando, como uma repulsa do próprio corpo, então podem também ser algumas das marcas dessa violência sexual, dificuldade até de uma relação afetiva, futura, consolidada, e isso que você trouxe, Fer, em relação à proteção em si, essa investigação, é utilizar essa informação e já encaminhar para os órgãos competentes, e não tentar ser justiceiro, né Gabi? Porque a gente às vezes tem muita raiva e a gente é humano, a gente se revolta e a gente quer resolver aquilo, mas a gente, para a gente não criar uma bola de neve e outros problemas, a gente precisa procurar os órgãos realmente da rede de proteção, os órgãos da justiça que vão poder tratar aquilo dentro dos limites da lei, por mais que a gente tenha raiva, a gente não pode agir por si próprio, senão a gente acaba também cometendo outros crimes, né? Então, se eu desconfio que alguém fez alguma coisa com alguma criança, eu vou procurar a polícia, eu vou procurar o Ministério Público, eu vou procurar a assistência social, eu vou procurar a escola, a escola, gente, ela é um espaço privilegiado, assim como o projeto também de serviço de convivência, a escola é um espaço privilegiado onde as crianças já vão, então é um espaço que a gente pode abordar todos esses temas e a gente às vezes consegue naturalmente da criança de expor aquela situação e a gente tem que lembrar que pelo Estatuto da Criança e Adolescente, tanto os espaços educacionais quanto os espaços de saúde, profissionais da saúde e da educação, eles têm o dever poder de poder de denunciar. As denúncias são anônimas? As denúncias podem ser anônimas. As denúncias, eu tenho medo da minha vizinha, se ela fez alguma coisa com o filho dela ou do meu vizinho porque ele é traficante, eu posso fazer uma denúncia anônima? Agora, o profissional, ele tem a obrigação. Quando ele não faz, ele também, ele está se omitindo, ele está indo contra o código de ética dele, ele está indo contra o compromisso que ele fez de trabalhar na área. Porque, às vezes, a criança chegou numa consulta pediátrica, por exemplo, para uma tosse e o médico observou que as partes têm machucados, têm hematomas, têm alguma coisa que não é compatível com aquela idade, né? Então, o professor na escola, às vezes, ouviu um relato da criança ou da amiguinha da criança contando, então, ele precisa também buscar se ele não se sente apto para, ele vai buscar outros atores da rede de proteção para comunicar, ainda que seja somente uma suspeita. Mesmo porque, às vezes, a criança se sente mais à vontade, até mesmo com o professor que tem um vínculo construído do que na própria casa, né? Então, eles precisam realmente ficar alerta. Tem muita informação hoje, né? A gente acessou o site do Faça Bonito e lá tem um protocolo super bacana que as escolas poderiam utilizar mesmo como mecanismo de trabalho e outras organizações sociais e até outras campanhas e mobilizações que estão acontecendo, né? Que dá para ter um parâmetro e dá para entender o tema e fazer um trabalho bem bacana com educadores e com professores nas escolas, porque precisa ser abordado e a gente não pode mais ficar calado. Esse tema, ele precisa ser falado. As crianças, os adolescentes, as famílias, elas precisam ter conhecimento do que fazer e como fazer. A gente precisa romper esse silêncio, quebrar esse tabu e ver na rede uma rede realmente de proteção, né? Uma rede que eu posso contar com os profissionais do CREAS, os profissionais do CRAS, os profissionais do Conselho Tutelar, os profissionais do Postinho, né? A gente precisa realmente trabalhar em rede e ter a referência que o nosso objetivo, ele é comum. o nosso objetivo é a garantia dos direitos da criança e do adolescente, é a proteção da criança e do adolescente. Precisa ter esse fortalecimento, né, Fernanda? Exatamente. E alguém tem que começar, né? A gente não pode ficar parado esperando do outro. Então, a escola, os projetos, o CREAS, o CRAS, o Conselho, todo mundo está ali atuando e deve, juntos, prover essa garantia de direitos da criança. E é um assunto muito sério, não só esse, como outros, mas esse é mais delicado. Às vezes, a gente fica receoso até de tocar, mas existem formas, né, adequadas pra cada faixa etária em ambientes adequados também, né, pra cuidar disso com atenção, mas há possibilidades e precisa ser falado. E é um assunto que não se esgota, né, Thalita? A gente agora tá na campanha do Maio Laranja, específico nessa parte da violência sexual, mas a violência sexual, ela pode ser um estopim pra outras formas de violência e outras formas de violação de direitos. Muitas das vezes, a própria dependência química como forma de amortecer aquela dor ou de fugir daquela situação e outras questões vão acontecendo. Então, acaba virando uma cadeia, né? Muito grande, né? Um ciclo vicioso. Começa através dos adolescentes, vai até mesmo pros adultos, né? Existem casos que eu conheço que mães também sofrem certos abusos sexuais e tipo, o agressor fala, se você não fizer, eu vou fazer isso com teu filho. Então, automaticamente é uma coisa muito grande. A violência em si, né? Existem muitas formas de violência que às vezes é o estupim, né? É aquela pontinha que a Fernanda comentou já. Exatamente. E por isso que a gente precisa ter realmente essa relação de confiança e um olhar atento da rede, né? Pra que se aquela mãe, se aquela tia, se aquele responsável buscou ajuda pra que a gente não culpabilize também essa pessoa como alguém que somente negligenciou os cuidados dos filhos porque senão a gente fica com... As famílias ficam com receio de procurar ajuda, né? E isso é justamente o oposto. As famílias precisam confiar na rede e a rede precisa, de fato, prestar o apoio necessário pra família porque muitas vezes... Precisam, né? Como a Vanessa colocou, às vezes aquela criança essa que tá sofrendo violência, a mãe também sofre violência, né? Às vezes uma criança daquela família a gente identificou que sofre violência, mas se a gente chegou a fundo, fez de fato o acompanhamento familiar, a gente acabou identificando que não é só uma, mas que são todas, ou grande parte daquelas crianças daquele núcleo familiar também sofrem violência. Então, assim, acho que é um assunto muito importante da gente debater, não só no mês de maio, mas a gente debater ao longo do ano, a gente fazer do nosso cotidiano um cotidiano de apropriação para os nossos filhos, de incentivo para as nossas crianças, incentivo para os nossos adolescentes para que eles consigam se proteger e consigam pedir ajuda. É estimular essa cultura de prevenção mesmo, acho que é o mais importante disso tudo, a gente falar sem tabus, com muito cuidado, com muita necessidade daquilo que a gente, muita propriedade daquilo que a gente está falando, mas a gente precisa estimular, a gente precisa incentivar essa cultura de prevenção, que muitas vezes é falho, é falho assim em municípios, é falho às vezes no papel das pessoas que estão na rede de proteção, a gente tem que estimular cada vez mais isso, não esperar acontecer para a gente gritar, não esperar acontecer para a gente correr atrás. Que legal, muito bom. Elô, e vamos lá, essa semana você participou de um trabalho bem bacana nas oficinas, na oficina em específico, e teve alguma coisa que foi falada, que foi trazida, que você gostaria de compartilhar, algum aprendizado que fez a diferença na sua vida? tia, você pega água para a gente, para a gente. Assim, antes, quando a tia Divânia tinha falado, eu não sabia que era esquecendo, isso foi uma coisa que me ajudou bastante, também, porque assim, eu converso bastante com as minhas amigas de confiança, que se eu falo qualquer coisa acontecer, pode falar comigo que eu vou procurar ajuda, talvez eu não possa, eu assim, sozinha, em particular, não possa ajudar, mas eu vou pedir ajuda para algum parente que seja maior, porque eu sou uma criança, mas eu vou pedir ajuda, porque o abuso nem sempre é só uma violência, talvez o abuso pode começar com simples olhares, por exemplo, alguns dos casos começam com olhares desconhecidos, que começam a te encarar na rua, te olhar de cima para baixo, começar a olhar numa parte que te deixa desconfortável, e acaba que acontece virando um abuso, e, então, diz que sem o conselho do telário, o CREAS, eles vão ajudar, assim, essas famílias que têm esses casos, crianças que já foram abusadas, adolescentes, então, acho que, assim, passar informação não só sobre o abuso, e sim, de quem possa ajudar é importante, porque só falar só sobre o assunto, vai se prevenir, mas não ajudar como fazer justiça, vamos dizer. Ah, muito bem. Muito bem, Elô. E aí, Elô, agora tocou num ponto que é um dos canais de referência no nosso país, que é o Disque 100. O Disque 100, ele é o Disque Direitos Humanos, que ele é um telefone que funciona 24 horas, e ele não tem custo, né? Então, para fazer uma denúncia no Disque 100, eu não preciso dizer quem eu sou, eu posso ligar e falar até mesmo de uma suspeita que alguma coisa está acontecendo. Hoje em dia, também, um dos canais do Disque 100, ele não é só pelo telefone, ele também é pela internet. Então, as denúncias que elas vão chegar lá no Disque 100, que é uma central que fica lá em Brasília, elas vão ser enviadas para o município, né? Então, a gente está aqui em Pirassununga, as denúncias que as pessoas fazem das crianças e dos adolescentes em Pirassununga vão lá para Brasília e retornam. Então, elas retornam lá para o Conselho Tutelar, lá para o Ministério Público, lá para o CREAS e essas pessoas que atendem essas, recebem essas denúncias que às vezes, ah, eu não sei tudo o que está acontecendo, não tem problema, eu não sei o nome todo. Você coloca a referência que você tiver, às vezes é só o primeiro nome, às vezes é o bairro, quanto mais informações você tiver, lógico, é melhor, mas se você não tiver tudo, não tem problema. dar o máximo de informações que puder para que os atores responsáveis da rede possam ir até lá, identificar se essa criança realmente está sendo vítima de alguma situação de violência e possam dar assistência que for necessária. Tinha uma pergunta realmente relacionada a isso, quando eu denunciar no DISC-100, como eu posso dizer que tem uma suspeita? Se é suspeita, precisa denunciar, né, Fer? Precisa averiguar se isso realmente é um caso, né? Sim, exatamente. Que os conselheiros tutelários, assistentes sociais, psicólogos, vão até lá fazer a identificação dessa demanda, se isso de fato é uma violência ou não. Muitas das vezes eu vou chegar e vou falar que a minha vizinha bate no filho dela. Essa foi a minha percepção. Só que aí, às vezes, as pessoas vão chegar lá e vão identificar que ela não só bate, que às vezes essa criança está fora da escola, que às vezes essa criança é forçada ao trabalho infantil, que às vezes essa criança é vítima de violência sexual, que às vezes até a minha vizinha também é vítima de violência doméstica. Então, a gente precisa... Eu estou vendo esse pedacinho e esse pedacinho que eu estou vendo eu vou passar para frente, não como uma fofoca, mas como uma forma de auxiliar aquela criança. Bem, recentemente, a gente viu o caso daquele menino de Campinas que estava no tambor e que foi um vizinho que através da denúncia conseguiu salvar a vida daquela criança. Então, a gente perceber a criança está fora do projeto há muito tempo, a criança está fora da escola há muito tempo, o que está acontecendo com essa criança? Então, a gente precisa pedir ajuda. Pedir ajuda muitas das vezes salva as vidas. Exatamente, muito importante. Ficar, deixar a criança, ela precisa estar presente o tempo inteiro ali na vida dos profissionais que atuam diretamente, né? Então, a escola é responsável, o projeto é responsável, a família também é responsável. toda a sociedade é responsável. Toda a sociedade é responsável. A criança, ela não é a minha criança, a criança é a criança de todo mundo. Ainda que seja só o filho da tia Gabi, só o filho da tia Talita, ele é uma criança, ele é uma criança de Trastrunga, ele é uma criança do Brasil, é uma criança do mundo, é uma criança que precisa de proteção, uma criança que precisa de respeito. Então, todos nós, enquanto cidadãos, a gente tem a responsabilidade, o compromisso social de olhar e proteger daquela criança. É, muito bem. Acho que a gente esclareceu quase todas as dúvidas aqui, ó, vamos ver se tem mais alguma. Eles perguntam como pedir ajuda, a Fernanda já deixou bem clara, a Gabi também. Tem uma que, acho que, uma conhecida me disse que foi abusada, mas já faz tempo. O que eu devo fazer? Eu devo ainda tocar nesse assunto? Se já faz tempo que isso aconteceu? Se essa sua conhecida ainda for uma criança, ainda for um adolescente, a gente sim precisa buscar essa ajuda, essa orientação, porque às vezes os traumas, eles ainda estão ali e precisam ser trabalhados. Se essa sua conhecida já for uma adulta, ela também pode ter traumas que ainda precisam ser trabalhados, mas aí ela tem o direito de querer receber essa ajuda ou não. Mas essa ajuda pode ser ofertada, né? Mas aí ela vai ter o direito de escolher se ela vai querer ou não. Agora, se for criança ou adolescente, ainda que tenha acontecido há muito tempo, a gente precisa sim dar uma atenção pra aquela situação. É lógico que eu vou reforçar. O quanto antes a gente puder identificar aquela situação, é melhor. Mas já passou um ano, não tem problema. O ideal seria logo no início. Mas pra que aquela criança até não naturalize, gente. Porque senão, eu vou sofrer aquela violência e nada aconteceu, eu vou achar que aquilo é normal. eu vou achar que outras pessoas também podem fazer aquilo comigo ou que eu posso fazer aquilo com outras pessoas. Então, pra que esse ciclo, ele de fato seja rompido, isso precisa ser falado nos espaços corretos, isso precisa ser abordado, isso precisa ser trabalhado. Isso a gente volta novamente na prevenção e na observação, né? Que a gente precisa ter com o outro, com a criança e com o adolescente em si. Essa observação é muito importante, porque a gente já teve situações em que a criança, ela tinha um vínculo afetivo com o abusador. Então, é mais difícil pra ela, porque aquela pessoa é uma pessoa importante ali no dia a dia, na convivência, às vezes, de alguma forma, porque proveu sustento ou porque é alguém da família que ela ama, mas ela tá sofrendo com aquilo. E aí, às vezes, as pessoas ou não acreditam, a família não acredita ou não observa, não tem essa observação. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento o tempo inteiro, né? As pessoas, a gente, eu sou mãe, então, o tempo inteiro com esse cuidado, com essa preocupação com os filhos e principalmente oferecendo esse momento de qualidade pra eles, como a Fernanda trouxe também, é muito importante. Que seja pouco, mas que seja com qualidade, com carinho, com respeito, com amor, pra que eles consigam ter esse vínculo e tenham essa abertura pra falar dos mais diversos assuntos. É muito bacana. Gabi, você tem alguma dica, alguma orientação, algum jeito que essas famílias possam abordar esse assunto com as crianças ou alguma coisa que possa ajudá-los? Prazer, né? Algo informativo mesmo e até assim, eu falo muito em relação aos pequenininhos, né? Pra trazer essa orientação sexual de forma simples, de forma clara, de forma de orientação mesmo, de forma natural, né? Sexualidade é o que eu falei, faz parte do nosso desenvolvimento. Então, desde pequenininho, dar nome às partes, o cuidado com o corpo, o que tá protegido pela roupa, ninguém pode mexer. E esse ninguém, o que seria, né? Igual a gente fala assim, no banho, quando a gente tá dando banho, a gente pode orientar essa criança também, colocar quem pode, ajudar a criança em si, quando pode, como pode. Não é ninguém pode encostar em você, mas sempre colocar as pessoas de referência, como esse toque, quando pode acontecer esse toque. Trazer essa conexão com a criança. A partir do momento que a gente tem a confiança, existe a conexão, é muito mais fácil a gente poder orientar. A criança consegue escutar a gente, o adolescente consegue entender a gente, a nossa linguagem em si. Então, trazer o fato das redes sociais também com os adolescentes, que eu acho de extrema importância, principalmente agora, a gente tá vivendo num mundo tecnológico, então é quase impossível a gente descartar isso da vida dos adolescentes. Precisa ter limites, mas a gente também precisa orientar, porque pensar que as crianças e adolescentes também vão pra vida, vão se formar adultos. Então, assim, trazer isso pras crianças. Então, eu acho que na base da confiança, na base dos limites, na base dessa conexão, a gente consegue muita coisa. Desde pequenininho, trazer isso. Eles precisam conhecer os limites, né? Sim. É importante que eles saibam até onde que eles também podem chegar e até onde que o outro pode chegar com eles. respeitando o desenvolvimento, respeitando a capacidade, a maturidade até cognitiva, a maturidade comportamental ali da criança também. É muito importante. Bem legal. Acho que daqui das perguntas a gente conseguiu esclarecer todas, né? Algumas a gente não trouxe, mas no decorrer da conversa, acabou que a gente entrou em vários assuntos e foi muito legal, muito importante. Enquanto rede protetiva, a nossa fala é que o assunto ele precisa ser tratado, ele precisa ser trabalhado, a gente precisa falar sobre isso, não só agora, em 18 de maio, mas o tempo todo e oferecer esse espaço de escuta adequado para essas crianças. O educador, ele não tem que saber de todas as coisas, ele não precisa aprofundar essa temática a ponto de ser invasivo, mas ele vai ter outro profissional de referência para se apoiar e conseguir ajudar, auxiliar essa criança e esse adolescente e até mesmo as famílias que podem estar sofrendo violência. Então, muito legal, eu queria agradecer, Fernanda quer falar mais alguma coisa, tem mais alguma dica, alguma orientação? Eu quero agradecer o pessoal da AMA, parabenizar vocês por todo o trabalho, quando a gente escuta crianças com o Elô falando, a gente se apaixona e a gente acredita que o trabalho realmente funciona e que a gente quer ter muitas Elôs, muitas crianças que consigam se proteger e que consigam ter pessoas de referência, consigam ter mães como a Vanessa, que sejam de fato comprometidas, profissionais como vocês que oferecem esse tipo de suporte para as crianças e para os adolescentes. Então, o que eu posso complementar nesse momento, como eu falei, é um assunto que não se esgota, a gente já se coloca à disposição para todos os trabalhos que forem necessários, é um prazer participar, é que não se cale, que a gente possa denunciar, que a gente possa ter coragem de denunciar e ver na denúncia um canal de apoio. Eu não estou denunciando o meu vizinho para poder prejudicar ele, eu estou pedindo socorro para aquela criança, eu estou pedindo algum tipo de auxílio para aquela família. Então, para a gente poder se comprometer enquanto sociedade, não é só a tia da escola que tem o dever, não é só a tia da ama que tem o dever, somos todos nós enquanto sociedade, temos o dever de proteger as nossas crianças e adolescentes e através dos canais que a gente falou, diz que sem, delegacia, conselho tutelar, crás, creias, escola, hospital, então, serviço de convivência, a gente precisa utilizar toda essa rede de apoio de fato a nosso favor, não só para ir lá para a escola para estudar, não só para ir para o projeto, para aprender as inúmeras atividades das oficinas, mas que às vezes eu vou lá na assistência para tratar algum outro assunto, mas que eu me sinta de fato segura e eu sinta esse acolhimento para poder expor essas outras situações sem eu ter medo de sofrer alguma consequência, para que eu possa pensar que aquilo realmente vai ser um canal de apoio. Muito legal. Helô, muito obrigada, Helô, 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 ela está no sexto ano, certo? Doze anos? É. Doze anos, adolescente, né? Muito obrigada, parabéns pela sua participação, desculpa te colocar aqui, não foi nada combinado, tá, gente? A Fernanda, ela não, ela não esteve com a gente antes, não foi nada muito combinado com a Helô, Isa, nem com o Gabi, nem com a Vanessa, mas espero ter atendido assim, a expectativa do nosso território, dos nossos assistidos que estavam com bastante dúvida, muito obrigado, Helô, muito obrigado, Vanessa, a Vanessa representa o território, ela mora na Santa Fé, onde a gente atende o maior número de crianças e adolescentes, por isso a gente convidou ela para participar dessa roda de conversa hoje. Muito obrigado, Gabi, Gabi atua aqui na AMA com a gente, tem um trabalho muito bacana com as crianças e com os adolescentes, né, e eu encerro hoje a nossa roda de conversa, esperando que a gente possa fazer mais vezes e trazer outros assuntos aqui para debate, tá bom? Muito obrigada.